Já faz tanto tempo porque ainda dói Não me sinto tão super-herói Me diz até quando eu vou chorar ou lembra de nós dois Eu quero reviver momentos com que sim Já faz tanto tempo porque ainda dói Não me sinto tão super-herói Me diz até quando eu vou chorar ou lembra de nós dois Eu quero reviver momentos com que sim Foi e nunca vão voltar Tenho tentado suportar Mas e se eu não for com o meu escudo Eu tenho medo de quebrar Todo mundo que eu amo já se foi Ficarão no meu passado Pare se você viu, mas ainda dói Um homem congelado Voltando no tempo, meus erros tô consertando Porque prometi uma dança pra mulher que eu amo Me acertou a encher Uma flecha bem no peito Um homem de esperança Me tornei um aninho, uma alma vazia Tô no seu monstro Me devolve minha família O seu som do trofão Meu peito dita, mas que me ouve na escuridão Quem é capaz de romper, atormentar no meu coração Ele matou meu irmão Depois que ouvi sua cabeça rolando no chão Pensei que iria acabar minha solidão Mas não Maldita depressão Só faz tanto tempo Porque ainda dói Não me sinto tão super-herói Me diz até quando eu vou chorar Eu lembro de nós dois Eu quero reviver momentos com que sim Só faz tanto tempo Porque ainda dói Não me sinto tão super-herói Me diz até quando eu vou chorar Eu lembro de nós dois Eu quero reviver momentos com quem sim Mas não me sinto tão super-herói Me diz até quando eu vou chorar Eu quero reviver momentos com quem sim